Tá de salto e maquiagem, eu admirando a paisagem Que rapaz, trouxe aquele de verdade Pra nós dois ficar suave, sem pressão Tenta no cacete, senta no cacete Vem com a bunda, fazendo macete Tenta no cacete, senta no cacete Vem com a bunda, fazendo macete Tenta no cacete, senta no cacete Vem com a bunda, fazendo macete Esse é outro ZL, o moleque é boladão Tá de salto e maquiagem, eu admirando a paisagem Que rapaz, trouxe aquele de verdade Pra nós dois ficar suave, sem pressão Tenta no cacete, senta no cacete Vem com a bunda, fazendo macete Vem com a bunda, fazendo macete Esse é outro ZL, o moleque é boladão Boladão, 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 boladão Boladão